Olá queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas, a Esperança das Nações. Louvado seja o nome de Deus porque temos oportunidade de entrar em contato com verdades claras, precisas, reais, profundas, verdadeiras do nosso Pai, o Senhor Deus Eterno, que deixou para nós, povo dos últimos dias, para que pudéssemos andar de acordo com o que Ele pensou, com o que Ele sonhou para nós. Vamos orar pedindo a presença do Espírito Santo, para que nos possa fazer compreender, entender e obedecer? Eu quero orar com você agora, vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome por termos deixado a Bíblia, que revela, que esclarece a tua vontade. Dá no Senhor Deus agora o teu Espírito, porção dobrada do teu Espírito, para todas as coisas que precisamos ensinar, saber, entender e gravar em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que está no lugar Santíssimo do Santuário Celestial, nós agradecemos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, no nosso livro-texto, o livro de Daniel, para que você possa entrar em contato com as verdades claras do nosso Deus, que fazem menção aberta àquele poder contrário ao Senhor Deus Eterno, do qual nosso Deus nos advertiu que ficássemos alerta. Ok? Vamos dar uma olhadinha em Daniel 7, versículo 25, diz assim, Eu vou lhe fazer uma pergunta, por que tempo? Qual o mandamento do Senhor que trata do tempo? Abre a sua Bíblia em Êxodo 20, vai lá na sua Bíblia, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 20, e vamos ver qual deles trata do tempo, para que você possa ver que coisa interessante que nós vamos encontrar. Êxodo, capítulo 20, verso 8, diz, Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Qual é o mandamento que trata do tempo? É o quarto mandamento, o mandamento que fala a respeito do sábado. Essas coisas são muito sérias. Qual dia Deus especificou para separar, para que nós pudéssemos separar como dia especial? Qual que você acha que é? Por favor, dê uma olhadinha no Êxodo 20, verso 10. Aí mesmo, nessa mesma página. Dê uma olhada. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Diz-se que é dele. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Por que que no dia de Deus nós não devemos fazer nada? É o dia que Deus separou para comunhão, para o dia de culto, exatamente como Jesus fazia. Você sabia que Jesus ia à igreja nos dias de sábado? E ele não fazia isso simplesmente porque ele era judeu. Talvez você esteja me dizendo assim, Ah, Maísa, mas Jesus era judeu, como que ele não ia na igreja no dia de sábado? Querida, você acha, querido e querida, vocês acham que Jesus nasceu na igreja judaica simplesmente por acaso? Ou o pai dele escolheu em qual religião ele deveria nascer? Que tipo de religião professar? Falar, mas já era a religião que tinha no mundo. Quem foi que criou a ideia de um povo? Um povo aqui na terra, não foi o próprio Deus? Pense nisso. O Senhor Jesus veio na religião que Deus esperava que ele praticasse. Isso é coisa muito séria e nós precisamos entender isso. Então, o que foi que nós acabamos de ver? Que o sétimo dia é o sábado de Deus. Nós não devemos fazer nenhum tipo de trabalho. Você acha que houve alguma mudança no ciclo semanal? O sábado passou a ser domingo, o domingo passou a ser segunda. Que desde o início pode ser que tenha havido algumas mudanças? Eu tenho ouvido pessoas falarem a respeito disso. Queridos, nunca houve mudança no ciclo semanal. Nunca houve. Uma certa ocasião, na França, a semana chegou a ser de dez dias. Dez dias a semana. Mas no resto do mundo, continuou da mesma forma. Os dias sendo de sete dias cada um. E eu vou lhe fazer uma pergunta, você que fala português como eu. Por que a segunda-feira é chamada de segunda-feira? E depois, terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira. E o sábado, que dia é? Se existe a segunda-feira, é porque houve o primeiro dia. E qual é o primeiro dia? É o que antecede a segunda-feira. Isso você precisa ver. Só que eu gostaria que passasse essas informações bíblicamente. Que evidências bíblicas existem que o sétimo dia é o sábado? Eu não preciso só de evidências na história. Historicamente, a gente consegue provar isso. Mas eu quero evidências bíblicas, já que esse é um estudo bíblico. Abre a sua Bíblia comigo em Marcos 15, por favor. Lá no Novo Testamento. Para que não se diga que por acaso, por algum motivo, só vamos até o Velho Testamento, tá bem? Marcos 15. Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, verso 15. E dê uma olhadinha aqui, para que você veja. Marcos 15, verso 42. Encontrou? Dê uma olhada. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde. Olha que interessante. A sexta-feira era chamada de dia da preparação. E por que tinha esse nome? Dia da preparação. Porque era o dia de preparar-se para o sábado. De fazer a família estar preparada para o dia de sábado. Fazer tudo o que havia de fazer. Cozinhar no dia de sábado, lavar, perdão, na sexta-feira. Lavar na sexta-feira, preparar as roupas para a sexta-feira. Tudo o que fosse necessário. Para que no sábado pudesse descansar. Por isso era chamado dia da preparação. Por favor, vá na sua Bíblia também em Lucas 23, 56. Vá, por favor. Lucas, o próximo livro. Lucas capítulo 23, verso 56. Olha o que você vai encontrar ali. Nós estamos procurando detalhes bíblicos de que o sábado sempre foi chamado assim. Lucas 23, verso 56. Diz o seguinte. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Você sabe de quem está se falando aqui? Das mulheres que foram ungir o corpo de Jesus. Elas foram levando os bálsamos para poder ungir o corpo de Jesus. E quando chegaram ali, já estava declinando o dia do dia de sexta-feira, porque Jesus morreu na sexta-feira, ia começar o sábado. Por mais urgente que pudesse parecer o fato de ungir o corpo de Jesus, até Maria, a mãe dele, preferiu esperar passar o sábado, guardar o dia da semana que Deus escolheu para ser guardado como sábado, repousando neste dia conforme o mandamento. E então Jesus, as mulheres se dirigiram ao sepulcro só no primeiro dia da semana. que eram no domingo. Interessante ver isso, não é? Que coisa séria! Se Jesus houvesse mudado o sábado para o domingo, elas que viviam tão próximas de Jesus e até a sua própria mãe, Maria, deveria ter sabido disso, compreendido isso. Por favor, veja Marcos novamente. Marcos 16. Volte lá para Marcos 16, versos 1 e 2. O livro anterior a esse, você vai encontrar Marcos, capítulo 16, e agora o verso 1. Dê uma olhadinha. Passado o sábado, Maria, Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Depois de passar o sábado, é o domingo. Você consegue entender isso? Passado o sábado. O sábado sempre foi esse mesmo dia na semana, queridos. Sempre foi. É muito importante você ter essa ideia, você perceber essa verdade. Agora, então como é que aconteceu essa mudança do sábado para o domingo? De que maneira? Nós já temos essa resposta. Daniel 7, versículo 24 e 25. Nos responde isso. O chifre pequeno mudou o tempo e a lei. Volte lá em Daniel. Nós já sabemos disso. Foi o chifre pequeno que concluiu essa mudança. Daniel 7, versículo 24 e 25. Diz aqui, ó. Quanto aos dez chifres daquele mesmo reino, se levantarão dez reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá três. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Deixa eu lhe comentar uma coisa. Você já ouviu falar do nome Constantino? Constantino foi um imperador da época em que a igreja estava terminando o seu tempo do segundo para o terceiro século. Eu queria que você imaginasse ali no ano 313. Constantino recebeu, diz ele, um sonho onde estava sendo dito a ele que ele deveria tornar-se cristão. Era um pagão. E então, quando ele entrou para a igreja naquela época, a igreja que estava sendo grandemente perseguida, ele instituiu uma maneira de que a igreja e os pagãos e os judeus e todo o povo se unisse. Ele então criou a lei dominical mais antiga que existe. Havia uma luta muito grande entre os que guardavam o sábado e aqueles que não guardavam. Por um tempo, se continuou guardando dois dias, sábado e domingo, mas a lei mais antiga que existe, instituindo o domingo como dia de guarda, tirando o sábado do Senhor, é de origem pagã. Foi Constantino. E infelizmente, a igreja aceitou isso. E hoje, as igrejas seguem algo que não foi Jesus que fez de jeito nenhum. Nos primeiros séculos da igreja cristã, a igreja de Deus guardava o dia de sábado. Isso é muito sério e você precisa entender isso e ver e entender com sua própria maneira de observar, com as provas reais bíblicas e históricas. Eu vou lhe fazer outra pergunta. Qual é a origem do sábado? Algumas pessoas dizem assim, Maísa, o sábado veio lá dos judeus. Foi dado para os judeus. Foram os judeus que começaram com essa história. E Deus só deu o sábado para eles. É verdade? Vamos ver qual é a origem do sábado. Abra sua Bíblia em Gênesis. Lá naquele livro que nós começamos no primeiro dia desse estudo. Gênesis capítulo 2. Olhe bem. Verso 1 e 2. Vamos ver juntos? Diz assim, Assim os céus e a terra e todos seus exércitos foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. O que você entende disso? Desde quando o sábado existe? Antes do pecado? Desde a criação? Desde lá do momento em que não havia nada errado ainda? Por que o sábado foi feito, queridos? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se ele foi feito lá na época da criação, Deus instituiu o sábado como dia de descanso já na criação? Com que palavra Deus inicia o mandamento que manda aguardar o sábado? Dê uma olhadinha lá em Êxodo 20, verso 8. Eu sei que você já leu, mas é importante que você chegue a essas conclusões. Êxodo, capítulo 20. Vamos junto comigo. E o verso 8. Olha só o que diz. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você está recordado que no último estudo eu fiz essa pergunta? Por que Deus começaria com a palavra lembra-te? E quando as pessoas comentam assim, Maísa, Deus deu isso daqui para os judeus. Como que Deus, o Deus justo, eterno, daria uma lei para os judeus que eles nunca tinham ouvido falar? Começando com a palavra lembra-te. A palavra lembra-te nos conota, leva a nossa mente a pensar em algumas coisas urgentes. Por exemplo, quando a gente fala lembra-te disso, nós estamos querendo dizer para a pessoa, isso é importante. Segundo motivo pelo qual a gente usa a palavra lembra-te, é porque de alguma maneira a pessoa esqueceu. Ou nós não queremos que a pessoa se esqueça. Não é isso mesmo? De por que que aqui, para o povo do Egito, o povo que tinha saído do Egito, o povo de Israel, aquele povo que havia se paganizado de certa maneira, o Senhor Deus chega para eles e fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que lembra-te? Porque sabia que o povo havia esquecido. E também porque sabia que o mundo inteiro iria esquecer-se. Isso é coisa muito séria. Quando Satanás feriu a lei de Deus, ele feriu exatamente no ponto de adoração. Naquele ponto que Deus escolheu para ser adorado. Por isso que Satanás briga tanto com relação a esse dia do Senhor. E eu ainda quero lhe dizer algo. Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Este vai ser o ponto-chave. Vai ser o ponto, a pedra de toque, que vai ferir a maior parte das religiões. Muita gente não vai querer aceitar. Sabe por quê? Porque o inimigo vai fazer de tudo para que você não aceite essas verdades claras, a abrangentes que você sabe e encontra na palavra de Deus. No próximo estudo, nós vamos estudar juntos o que significa a palavra domingo e se ela existe na Bíblia. Para que você possa compreender que esta instituição domingo é apenas humana. E nós precisamos ver juntos isso. Eu te peço em nome de Jesus, tome consciência destas coisas para que a sua adoração seja como Deus quer. Eu sei que você é sincero. Que você quer servir a Deus da maneira correta. E Deus espera isso de você. Então veja, lembra-te. E por que isso? Agora veja que coisa interessante. Deus deu aqui no capítulo 20 a lei. Para aquelas pessoas que dizem que o sábado não existia antes, volte a página, por favor, para vários acontecimentos anteriores ao dia que Deus deu a lei. Tá bem? Volte para Êxodo 16. O que você encontra ali? Deus manda o maná. Não é isso que está no subtítulo? Deus manda o maná. Agora eu queria que você observasse uma coisa interessante aqui. Quando começou a cair o maná, era aquele pão que descia do céu, molhava toda a terra tipo um orvalho, e as pessoas colhiam. Só que Deus deu uma instrução clara para Moisés. Sabe qual foi? Por favor, leia junto comigo aqui. Quer ver? Olha bem. Verso 4, 16 verso 4. Então disse o Senhor a Moisés, Eu vos farei chover pão dos céus. Imagina que gostoso. Chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se andam em minha lei ou não. Que lei se ele não tinha dado? Eu lhe pergunto, qual lei que Deus está dizendo aqui? Ou Deus havia se esquecido que não tinha dado lei para eles? Continua. Ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Hum, por que Deus está comentando aqui do sexto dia? Você vai se impressionar agora com o que eu vou lhe dizer. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra Moisés. Quem somos nós para murmurarmos contra Moisés? Aí continua, você vê, agora veja o capítulo 16, verso 16. Esta é a ordem do Senhor, colhereis dele cada um conforme o que possa comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para o que se achar na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram os mais, outros menos. Agora preste atenção. Veja o verso 19. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos, antes alguns deles deixaram para o dia seguinte, e criou bichos e cheirou mal. E Moisés se indignou com eles. Continua lendo. Colhiam no pois de manhã, cada um conforme que podia colher, e vindo calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois homeres para cada um. Os principais da congregação vieram e contaram na Moisés. Agora preste atenção, que você vai ficar impressionado. Veja o verso 23. Ele lhes disse, Isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeio. O que quiser cozer na água, cozeio em água. Tudo o que sobrar, ponde de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés, comei-o hoje. Por que? Por que que ele diz, comei-o hoje? Porque hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Olha que interessante, quanto tempo antes de Deus dar a lei no Sinai? Por que que se encontra o sábado aqui, antes de Deus ter dado a lei? Porque já existia desde o princípio, queridos. Porque Deus, como Pai, já havia ensinado isso para Adão, já havia ensinado isso para a raça humana toda. E o povo havia se esquecido, porque havia entrado no Egito. Assim como nós hoje. O povo de Deus está no Egito. É preciso sair de lá e voltar a guardar da maneira como o Senhor Deus pedia, como Deus quer. E eu queria que você visse. 28. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos que o Senhor vos deu sábado, por isso Ele no sétimo dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique no seu lugar e que ninguém saia no seu lugar no sétimo dia. Então, queridos, o que vocês entenderam? As leis já existiam ou não? Sim, já existiam. Graças a Deus já existiam. Agora eu faço uma pergunta para você. O sábado foi dado só aos judeus somente? Acha que sim ou não? Vai, Marcos. Vá correndo na sua Bíblia em Marcos para que você tenha essa resposta. Marcos capítulo 2, lá no Novo Testamento, foi dado só para judeus? Vamos deixar a Bíblia responder pelas palavras de Jesus. Marcos capítulo 2. Dê uma olhadinha o que diz aqui. Marcos capítulo 2, verso 27. Vou ler com você. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Foi feito para o judeu ou para o homem? Para o homem. Foi feito para Adão. Por isso que eu disse que foi dado para Adão e para toda a raça humana. Outra pergunta. A raça humana vai guardar o sábado na Nova Terra? Sim ou não? Vá para Isaías 66. Isso é tão bonito de ver. Olha aqui. Isaías 66, verso 21 e 22. Eu vou ler com você. Então deles tomarei alguns para sacerdotes, outros para levitas, diz o Senhor. Como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E de uma lua nova a outra, de um sábado ao outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor. Veja, no céu nós vamos adorar a Deus no sábado. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Agora, por favor, eu quero que você corra para uma parte especial. O sábado é sinal de quê? Vai lá na sua Bíblia em Ezequiel 20. Para frente um pouquinho. Ezequiel, um pouquinho antes de Daniel. Ezequiel capítulo 20. Vai ter o penúltimo versinho que nós vamos ler. Penúltimo verso no Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes deis os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E aí mesmo, no Ezequiel capítulo 20, verso 20, você encontra, santificais os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Queridos, o sinal de Deus sobre você é a certeza que você entende que Ele manda em você, Ele escolhe qual dia que você deve guardar. Não você. Não é qualquer dia da semana. Não é qualquer momento dizendo assim, qualquer dia eu posso fazer o sábado. Não. Deus escolheu. É o sétimo dia da semana. O que você entendeu disso? Você não precisa fazer mudanças para essa próxima semana no seu trabalho, na sua vida pessoal. O Senhor Deus vai te dar forças para isso, queridos. Isso é muito sério. É preciso que hajam mudanças. Nos nossos sermões, eu quero mostrar para você características especiais de Deus selando os seus filhos. Nós vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse e eu vou lhe mostrar que Deus vai selar os seus filhos não somente com o Espírito Santo, mas porque são selados com o Espírito Santo é que vão aprender a guardar a lei de Deus e vão ter o selo, o sinal de Deus também sobre eles. Eu quero orar com você agora para que Deus te dê força, poder, para você conseguir fazer com a sua família o que Deus quer e receber o sinal de Deus na sua vida. Escolha em nome de Jesus fazer o que for correto. Vamos orar agora? Vamos falar com o nosso Deus? Eu quero pedir a bênção de Jesus para a sua casa e para a sua decisão. Misericordioso Deus e Pai, louvado, bendito seja o teu nome pela graça de nos ter mostrado, aberto para nós a tua vontade para com a nossa vida. Senhor, aqui na tua Bíblia diz claramente qual é o dia que o Senhor quer ser adorado. Nós decidimos te servir, Senhor. Nós queremos fazer conforme a tua vontade. Ajude essa pessoa que está nos ouvindo para que no próximo sábado procure uma igreja onde te adora no sábado, Senhor. Para que se prepare na sexta-feira. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus pela graça que há nele. Em nome dele oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo. Amém.